E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos em um tempo de inovação e nós precisamos de acesso à informação. Por isso fizemos uma indicação para a Prefeitura para que nós tenhamos um aplicativo em relação à segurança, aos dados, às informações que já são compiladas hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, para que possamos ter nas palmas das nossas mãos as informações. Então fizemos esta indicação para que a Prefeitura tenha esse aplicativo de segurança pública, com as informações dos crimes que mais ocorrem em Santa Bárbara do Oeste e os locais. Também fizemos hoje uma indicação para a Prefeitura para que nós tenhamos um stand virtual. Nós já sabemos que o stand está sendo construído na Guarda Municipal, mas o virtual vai possibilitar o treinamento com um valor mais baixo. Tenho certeza que é o caminho. Hoje é o dia 638 de mandato, ainda vem muito mais pela frente. Estamos juntos!